Mais uma videoaula música gravada pelos mateadores depois da lida pessoal do Rio Grande do Sul, dos gaúchos do Brasil inteiro que pediram e eu, vamos ver se eu faço esse vídeo aí pra você então que pediu uma milonga aqui em Dó né essa versão que tá aqui tá em Dó maior, tom de Dó maior né, esse é o comecinho Entendeu? Direto ao vídeo então, tá? Você vai botar uma notinha a mais aqui pra dar um charme né que lá na gravação tá assim Novamente Então aqui fechou a primeira parte né Saindo do Mi Repete Cai no Dó No E A Fá É Sê-Bitom, Ré bemol né A segunda parte, repete o começo Agora vai mudar Sexta no Ré Tá Acho que Ficou bom aqui né Por aí você já pode né Aí tá o vídeo dessa música Espero que você tire numa boa E Vamos em frente que Não podemos parar Jamais Aí o baixo o que ele fez ali Tipo uma vanilhinha lenta né Que o baixo na verdade não aparece Mas se eu fosse tocar o baixo E aí É Sucesso é para você que vai trabalhar e vamos lhe frec.